Chegaram os novos aviões no Brookhaven E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Monezinho Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje vamos estar falando sobre avião, isso mesmo Então eu já peço para vocês verem até o final do vídeo Isso é muito importante para você estar entendendo tudo certinho sobre o nosso vídeo, tudo bem? Então gente, bora lá para o vídeo E bom galera, como vocês sabem, eu estou aqui no Brookhaven, né galera? Por causa que esse jogo aqui, meu Deus do céu, muita pessoa, né galera? Tá sabendo aí que esse mês tá sendo o mês de ouro, né galera? Que pode estar chegando o Natal a qualquer momento Pode estar chegando alguma atualização a qualquer momento Então a gente tá esperando aí Mas já chegou uma que é de avião E eu vou contar tudo para vocês do que eu descobri, galera, sobre o avião Que já chegou aqui E também eu vou mostrar para vocês, galera, que a gente tem até como pilotar o avião, né? Vocês sabem porque a gente vai ter que usar o avião para a nova cidade Então galera, é muito importante você ver até o final do vídeo E tá fazendo o nosso desafio dos 5 segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sininho em menos de 5 segundos Então vamos lá Em 5 4 3 2 1 Se você conseguiu Meus parabéns Comenta aí embaixo Eu consegui Que eu vou estar vendo todo mundo que conseguiu E eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Então vamos lá, galera Bom, realmente isso é uma notícia muito legal Porque muita pessoa veio me perguntar, né, gente? Porque já faz um pouco de tempo, né, galera? Porque se você não sabe Essa atualização de avião Ela tá vindo por causa da atualização da nova cidade Que é outra atualização aí, galera Que já falou bastante dela aqui no nosso canal Que ela ainda não chegou Mas como eu expliquei pra vocês em outros vídeos O avião era mais fácil de estar chegando primeiro Do que a nova cidade Porque a nova cidade, gente É uma coisa muito complexa de estar fazendo Em menos de um mês, né? Então o Wolfpack, ele ainda deve estar fazendo a cidade Então a cidade somente vai estar chegando em janeiro Ou até fevereiro, beleza? Mas o avião já chegou E eu quero mostrar isso tudo pra vocês E vocês devem estar bastante ansiosos Eu também tô muito ansioso pra mostrar pra vocês, galera Por causa que, meu Deus do céu Eu gostei bastante, galera Do avião Por causa que, galera É um sistema muito legal Você pode estar lá pilotando junto com o seu amigo, né? Porque no avião tem aquela parte de copiloto Que é o segundo piloto Que ele ajuda na pessoa, né? Então com isso vai ser muito legal, beleza? Vou tá pegando uma casinha aqui Só pra entrar aqui e conversar com vocês, né? Ó, peguei aqui Beleza? Eita! Nossa, quase caí aqui no buraco, gente A casa tava carregando e nem vi Eita, meu Deus do céu Beleza, galera E bom Continuando, galera Esse negócio aí é muito legal Porque tem esse negócio do sistema de segundo piloto, né? Se você dormir O segundo piloto Ele vai estar lá Dirigindo pra você, né? Também tem o piloto automático Mas esquece esse daí Vai ser mais legal com um amigo E bom Com isso, galera Você pode levar junto os seus amigos Isso é uma coisa muito legal E eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, galera Os modelos de avião, né, galera? Já mostrei Eu acho que quatro aviões de graça E quatro aviões prêmios Realmente, o Wolfpack Ele tá fazendo muito avião E muito rápido, né? Só que isso também Vocês têm que notar uma coisa Que todas as fotos que o Wolfpack Demonstra pra gente, galera De avião São protótipos, né, galera? E eu já expliquei pra vocês O que são protótipos São carros, galera E motos Veículos, galera Que ele pega do próprio Roblox Ele vê se é bonito E depois de um tempo Ele faz do próprio modelo dele Tipo esse carro aqui, gente Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Esse daqui, galera É uma Bugatti, né? Como vocês podem ver É um carro muito lindo, né, galera? Então, esse carro aqui Na vida real, né, galera? Ele é muito lindo Só que o Wolfpack Ele pegou esse carro aqui Do próprio jogo dele E fez do modelo que ele quis, né, gente? Olha só Ele fez o carro quadriculado Vai ser a mesma coisa Quando chegar os aviões Que ele mostrou o protótipo Ele vai fazer Do modelo dele, né? Então, galera Já vazou, galera Mais uma fotinha De um avião Então, eu, moneyzinho Vim mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês são ansiosos Eu sei que vocês gostam Que eu mostro tudo Sobre as atualizações Mas eu também quero falar Sobre a nova cidade Que é outra atualização Que tem a ver junto com o avião, né, galera? Como vocês sabem A nova cidade, galera Ela seria atualizada Bem aqui Nesse localzinho aqui, né, galera? Só que o Wolfpack Ele pensou que seria muito ruim Se ele botasse a cidade aqui E ele pensou duas vezes mais E pensou, gente Em botar outra atualização Na nova cidade Que seria o avião, né, galera? E isso foi uma coisa Que muita pessoa achou Uma ideia incrível Por causa que teria Mais uma coisa Pra gente estar fazendo No Brookhaven Com isso A gente teria que pegar o avião E estar indo para a nova cidade Então o Wolfpack Ele já disse Que eu ia estar botando A cidade nesse local aqui, ó Só que muito distante, galera Eu acho que quando a gente Pegar o avião Vai estar demorando aí Uns seis Ou até dez minutos Pra estar chegando, galera Nossa senhora Realmente Vai demorar muito Mas eu acho que vale a pena, galera Por causa que a nova cidade Vai ser uma experiência muito nova Eita, meu Deus do céu Capotei o Corsa Vamos estar deixando o carrinho aqui, galera Nessa casa E quer abandonar Nossa, eu tenho muito medo dessa casa Então esquece Não vou botar aqui, não Mas, galera É tipo isso, né? A nova cidade Ela está chegando ainda O Wolfpack Ele está fazendo, beleza? Então A gente, infelizmente Vai ter que esperar um pouquinho A nova cidade Porque ela ainda não está pronta Por causa que fazer uma cidade Deve demorar muito tempo Será que tem como botar meu carro ali na água? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Estraguei o meu carrinho, gente Coitado dele Não fez nada comigo Eu faço isso com o carrinho Coitado, gente Mas tudo bem, galera Então Eu vou estar mostrando um avião para vocês Eu sei que vocês devem estar loucos Para ver o avião Então Vai estar passando a foto aí Para vocês, galera Olha só Que avião gigante, né, galera? Meu Deus do céu Ele é muito bonito Eu achei ele bem top E, galera Realmente Todos os aviões São quase iguais a esse modelo Só muda algumas partes de trás, né? Tipo Muda Uma cor azul Uma cor amarela No outro vídeo lá, galera Eu mostrei Outros aviões para vocês Se eu encontrar outras fotos de avião Eu vou estar deixando aí na tela também, galera Que é Já para mostrar para vocês Mas o primeiro É o que chegou agora, né? O Wolfpack Ele informou sobre esse avião aí Eu achei ele bem bonitinho, né, galera? Eu queria saber A opinião de vocês Eu vou estar pegando aqui um carrinho, galera Porque o outro Eu estou aqui na água, né? Então Eu queria saber a opinião de vocês Quais Então, galera A opinião de vocês Sobre esse avião Vocês acharam bonito Ou vocês acharam igual Ao outro Que o Wolfpack Fica lançando aí, galera? Na minha opinião Eu achei muito bonitinho, tá, gente? Por causa que, galera Vai ser mais um avião Para a gente, né, galera? E quanto mais avião Melhor Quanto mais carro Melhor E quanto mais casa Melhor, né, gente? Só que o Wolfpack Ele também poderia mudar Algumas coisas Mas provavelmente Ele vai fazer isso sim, gente Ele vai mudar Algumas coisas aqui Quando chegar no próprio modelo dele Galera Aqui no Brookhaven Porque Eu já expliquei para vocês Que esses modelos, galera São protótipos, né, galera? Então eu já estou até louco, galera Para imaginar, né, gente? Infelizmente ainda está continuando aqui Com o avião Normal do Brookhaven Mas eu fico já até Imaginando aqui A gente entrando aqui No aeroporto Chegando aqui nessa partezinha Beleza Ah, também tem que pegar A malinha, né, galera? Já que a gente está Viajando para a nova cidade Com isso A gente vai lá Para o avião, galera Nossa senhora Fico imaginando isso aqui E Faz o nosso amigo pilotar Porque eu não quero pilotar, não E aqui Fique sentado Esperando chegar na nova cidade Galera Isso vai ser uma coisa muito legal Tem até televisão aqui no avião, galera Olha só que luxo Meu Deus do céu, galera Nossa, isso vai ser muito legal, né, gente? Mas vocês sabem Que isso aqui Provavelmente vai mudar Isso daqui é só Um Um Modelo de avião Mas ele não vai ser Igual a esse, né? Está no autopiloto Está no autopiloto Mas se eu entrar aqui Vai ficar manual Nossa, galera Imagina Nós dois aqui, galera Ó, meu fãzinho aqui Mais fã ali, galera Sentado Esperando ir para a nova cidade Eu pilotando aqui Indo para a nova cidade Nossa, que coisa maluca, galera Eu quero realmente Ir para a nova cidade Junto com meus inscritos Provavelmente eu vou fazer uma live E vai ser muito legal, né, galera? Meu Deus do céu Então, gente Esse foi o vídeo Muito obrigado para quem assistiu Queria mostrar muito Sobre o avião para vocês E está aí Então, gente Até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui!